Olá, pessoal! Seja muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós iremos fazer esse lindo cardigan que vocês vão ver aqui, né? Vou colocar aqui no cantinho a fotinha dele, em tricô, tá? O tamanho dele é... Ele veste um M ou um G pequeno. Se você... O que é um G pequeno? Ah, uma pessoa que veste, assim, 42, que não é tão grande, que não tem tanto busto, tá? Ele serve. Eu fiz ele pra minha filha. E se você quiser usar o mesmo material que eu pra fazer essa receita, eu tô usando uma agulha de tricô número 12 e um fio de cisne todo dia big. Ele tem... O tex dele é 1330 e ele tem 80 metros. É... Se você quiser fazer o mesmo tamanho que eu vou fazer com os mesmos materiais, é esse daqui. Agora, eu não achei esse fio. Então, você tem que olhar pelo tex. O tex dele é 1330? Procura um fio que tenha mais ou menos esse tex. O tex seja compatível com esse daqui. Ou você procura um fio que tenha um tex de 600 até 650, você multiplica. 650 mais 650 são 1330. Aí, você faz com dois fios juntos, tá bom? Então, vamos lá. O busto da minha filha é 94 centímetros. Dividido por dois, deu 47 centímetros, a metade. Então, eu calculei. Eu fiz uma amostra de 10 pontos. Na minha amostra de 10 pontos, usando a agulha número 12 e o tex do fio 1330... Eu tenho 12 centímetros. Aí, transformando isso em pontos, dá 40 pontos. Então, a cada 10 pontos, eu tenho 12 centímetros. Vezes quatro, deu 48, que é o que eu procurei aqui, ó. O busto dela é metade a 47. Então, 48 é um centímetro só a mais. Não tem problema, tá bom? Aqui, eu calculei. Por isso que eu coloquei aqui, ele veste um tamanho M ou um G pequeno. Eu coloquei 40 pontos na agulha, nas costas. E na frente, eu calculei 17 pontos pra um lado e 17 pontos pra outro lado. Deixando uma abertura aqui, ó, no decote de 8 centímetros, tá? Então, somando 20 mais 8 mais 20, dá 48 centímetros, tá? Tudo isso daqui, dá o mesmo tamanho disso daqui. Pra que essa abertura? Pro pescoço. É onde vai ficar o pescoço atrás. Então, esse cardigan vai descer reto na frente, tá bom? E aí, eu coloco aqui depois os 17 pontos, faço um lado da frente. Depois, eu coloco mais 17 pontos, faço o outro lado. Faço 40 pontos e faço todas as costas. Depois, eu costuro os ombros. E nós vamos fazer a manga depois, tá bom? Se você for fazer comigo passo a passo. Vamos lá, então. Nós vamos colocar, então, 40 pontos pra fazer esse cardigan, tá? Eu já tenho aula explicando como colocar pontos na agulha em tricô. Tá lá na playlist de tricô, tá bom? Então, nós vamos colocar assim, óbvio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E você coloca aí, 40 pontos. Depois, você volta comigo. Então, está aqui. Já coloquei os meus 40 pontos. Vou dar um nozinho pra não desmanchar. E vou começar aqui agora. O que nós iremos fazer? Um ponto meia, um ponto tricô. Nós iremos fazer ponto barra pra começar. É muito simples, ó. O ponto barra é um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um ponto meia, um tricô. E esse é o ponto barra. Um ponto meia, um ponto tricô. Esse é o nosso ponto barra. Você vai fazer seis carreirinhas desse ponto. O que é seis carreiras? Você vai uma, volta duas, três, quatro, cinco, seis. E quando você terminar de fazer as suas seis carreirinhas, nós vamos já dar sequência no ponto meia. Vai ser meia no direito e o avesso dele vai ser em tricô, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim, ó. Seis carreirinhas aqui de ponto barra. Terminei as minhas seis carreirinhas, eu já dei início a minha peça. Meia no direito, ó. Meia no direito e avesso em tricô. Não tem segredo. Agora, você vai fazer somente isso, até a sua peça adquirir o tamanho que você quer. Aí, você vai fazer o tamanho que você quer. Ou cinquenta centímetros, ou sessenta centímetros. Aí, você vai medir em você, tá? Ó, não tem segredo. Ó, é só ponto meia no direito. Vai fazer a carreira inteira de ponto meia, tá? Sem pressa, não precisa correr, precisa não ficar estressada, né? Pra você ficar ansiosa, querer trabalhar e acabar rápido. Não! O tricô, ele é uma... É uma terapia. Então, você tem que fazer devagar pra não passar estresse. Pra não ficar nervosa e falar, nossa, demora muito. Não! Faça devagar. Todo dia, você vai fazendo um pouquinho. Pega um pouquinho, um pouquinho. E logo, logo, você vai ver a sua peça já está pronta, tá? Eu vou fazer aqui e eu já volto com o avesso pra vocês verem. Terminei já o direito, agora eu estou aqui na carreira do avesso, tá? Só pra vocês verem como que é. Aí, o avesso também não tem segredo. É todo em ponto tricô. Então, você vai fazendo toda a carreira do avesso em ponto tricô. Toda. Todo o seu trabalhinho, você vai fazer o avesso em tricô e o meia em direito. E assim, você vai fazendo até a sua peça adquirir o tamanho que você quer, tá bom? Voltei aqui, ó. Eu fiz, então, 50 centímetros das costas. Agora, nós vamos tirar os pontos da agulha das costas. Ó, a gente faz um. E a gente faz o segundo e passa o primeiro por cima, tá? Assim que a gente tira os pontos. Faz. Passa aqui por cima. Tirei um. Aí, eu vou tirar o outro. Passa esse por cima. Agora, eu vou tirar o outro. E passa por cima. E assim, nós vamos tirar todos os pontos da agulha, tá bom? Voltei aqui, ó. Já tirei também os pontos aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos contar essas carreirinhas aqui. E vamos ver quantas carreirinhas nós fizemos, tá bom? Pra nós fazermos a frente exatamente igual. Aí, nós vamos começar a frente agora. E vamos fazer os seis pontos. Seis carreirinhas de ponto barra. E aí, nós vamos fazer da sequência no tanto de carreirinha que nós vimos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, agora, nós vamos dar início à frente. Ó, as costas nós já fizemos. Já está pronto. Agora, nós vamos fazer a frente de um lado e a frente do outro. Então, pra isso, nós vamos colocar dezessete pontos e vamos fazer seis carreirinhas de ponto barra, tá? Seis carreirinhas de barra é um meia tricô, um meia tricô. E nós vamos fazer cinquenta centímetros até chegar aqui. E depois, nós vamos fazer o outro lado. E depois, a manga, tá? Porque as costas nós já fizemos. Vamos lá. Então, pra começar esse lado da frente, nós vamos colocar dezessete pontos na nossa agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou colocar os dezessete. Então, nós vamos lá. Vamos fazer o nosso ponto de barra. Um meia, um tricô. 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 Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Aí, nós vamos virar e vamos dar continuidade agora. Nós vamos seguir aqui a sequência. Ó, aqui tá pedindo pra eu fazer um tricô agora, né? Eu vou fazer um tricô, seguir, ó, aqui é meia. Então, eu vou fazer meia. Aqui tricô e assim eu vou fazendo até dar as seis carreirinhas. Aí, eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Olha, então, eu já terminei aqui as minhas seis carreirinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carreirinhas de ponto barra. Agora, nós vamos começar a fazer ponto meia. Só que aqui no começo, não pode esquecer que nós vamos fazer os três primeiros meia, que é o ponto de borda, que é a bordinha do nosso, da frente. Um, dois, três. Esses três sempre vai ser em meia, tanto no direito quanto no avesso. E vou colocar um marcador, ó, que eu fiz com uma linha mesmo. Só pra eu não esquecer, tá bom? E agora, nós vamos continuar fazendo toda a carreira do lado direito em meia, ó. Toda a carreira desse lado direito aqui, da parte da frente, em meia. Aí, nós vamos voltar o avesso em tricô. Ó, já estou acabando aqui pra mostrar pra vocês. Vai ser sempre assim. O lado direito em meia. Agora, eu vou virar o trabalho. E vou fazer o lado avesso todo em ponto tricô, porém, até chegar naqueles três pontos. Quando eu chegar nesses três pontos aqui do final, vai ser ponto meia. Tanto no avesso, quanto no direito. Por isso que a gente coloca o marcador. Porque se você não colocar o marcador, na hora que você chegar, o que vai acontecer? Você pode fazer em tricô. Aí, não vai dar certo. Do lado de lá, não vai formar as bordinhas. Porque pra formar, precisa de ser meia no direito e meia no avesso. Ó, já estou acabando aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá chegando. Olha. Aí, chegou no marcador. Não, mais uma. Aí, chegou no marcador. Aí, você passa o marcador. E agora, faz. Você tem que saber que aqui agora é meia. Tá? Pra formar o ponto de borda. Escapou. Pronto. Aí, agora, vamos virar o trabalho. Ó. Já tá começando a sair. Agora, eu vou crescer o meu trabalho. Vou fazer 61 carreirinha de ponto meia no direito e tricô no avesso. Então, eu vou contando 61 até dar os 50 centímetros. Porque 61 já dá os 50 centímetros, que é as costas que eu já contei. Tá bom? Aí, eu volto com vocês. Então, vamos lá? Olha, eu terminei essa parte aqui da frente, ó. Tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Eu coloquei em cima das costas pra vocês entenderem mais ou menos. Ó. De 50 centímetros. Que deu 61 carreira. Aí, depois, nós vamos costurar aqui. Deixar uma aberturinha aqui pro pescoço. E vamos fazer agora a parte desse lado aqui pra gente colocar aqui. Tá bom? Vamos começar? Vamos lá, agora. Vamos colocar mais 17 pontos pra fazer o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos colocar 17. Voltei aqui, ó. Com os 17 pontos, vou dar um nozinho. Pronto. Pra não desmachar. Aí, agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer seis carreirinhas de ponto barra. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um meia. Um tricô. Nós vamos fazer, então. E eu volto com vocês com as seis carreirinhas. Olha, eu voltei aqui já com as minhas seis carreirinhas de ponto barra. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Nós fazemos esse lado aqui. Agora, nós vamos fazer esse lado. Então, os três pontos de borda vão ficar desse lado aqui, no final. Porque esse daqui é o meu lado direito da peça. Sempre que o fio está aqui no começo, ó, é o lado direito da minha peça. Então, esse daqui, eu vou começar fazendo ponto meia. Porém, eu vou, né? Vou fazer ponto meia. O outro lado, nós começamos aqui a fazer o ponto de borda. Agora, como o lado inverteu, nós vamos no final. Então, eu vou até o final. E sempre que eu chegar... Lembrando que agora é tudo meia. Daqui pra frente, o direito é tudo meia e o avesso é todo em tricô. Ó. Aqui que nós vamos fazer agora. Chegando aqui. Faltando três pontos para o final, ó. Três pontos. Um, dois, três. Eu vou colocar meu marcador. Pra eu saber que toda vez que eu chegar aqui no final, eu tenho que fazer meia. Independente do lado. Do lado direito ou do avesso, ó. Vou virar o meu trabalho. Agora, aqui, eu estou do avesso da minha peça, certo? Estou no avesso. Agora, eu vou começar com ponto meia, ó. Sempre. Porque esse daqui vai ser a borda do meu trabalho. Fiz os três, ó. Passo no marcador, pra eu não esquecer. E agora, eu dou sequência na carreira até o final, fazendo toda ela em ponto tricô. E não esquecendo os três pontos de borda, tá? Que é meia no direito e no avesso. E eu vou subir agora 50 centímetros da peça. Ou seja, 61 carreira. E depois eu volto com vocês. Então, vamos lá? Olha, eu já terminei os dois lados. Ó, esse lado aqui. E esse daqui, ó. Eu já coloquei a manga, já fiz. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a outra manga, tá bom? Ó, até aqui embaixo. Agora, nós vamos fazer a outra manga. Depois, nós vamos costurar a manga e costurar os ombros, né? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Pra fazer a manga, nós vamos precisar de 18 centímetros, que é a medida do punho. Você vai tirar a medida do punho. Assim, ó. Do seu punho. Apertadinha, como você quer. Ó, aqui, 18. Aí, você vai tirar a medida do punho. E aí, eu vou te mostrar agora como é que você vai contar os pontos. Você vai pegar a parte das costas, que já tem o punho prontinho aqui, ó. E você vai colocar a fita métrica e vai medir aqui, 18. E vai contar quantos pontos tem. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, de sete, dezoito. Então, deu aqui, ó, dezoito pontos. Tá bom? É daqui que a gente vai tirar a medida do punho. Agora que você já viu da onde nós tiramos a medida do punho, nós vamos fazer seis carreirinhas em cada manga. De ponto barra, um por um, que eu vou mostrar pra vocês como faz. E nós vamos começar a fazer a nossa manga, tá bom? Então, você vai colocar agora dezoito pontos aí na sua agulha, tá? Pra gente fazer a manga. Um, dois, três. Agora que nós já colocamos os dezoito pontos, nós iremos fazer o ponto barra. Aquele um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Vamos começar? Ó, um meia e o parâmetro. Olha, e eu já fiz aqui as minhas seis carreirinhas de ponto barra um por um. E agora, nós vamos começar a fazer a nossa manga. E você já vai aumentar agora, na primeira carreirinha, você já vai fazer o aumento. Tá? O aumento é muito simples. Existem vários tipos de aumento. Eu escolhi o mais fácil pra você que nunca fez conseguir fazer, tá? Você vai fazer o primeiro ponto em meia e não vai jogar fora. E vai vir e fazer outro ponto. Dois pontos em meia em um só. Pronto, ó. Já fizemos o nosso primeiro aumento. Agora, você vai terminar a carreira até o final, até chegar no último ponto, todo em meia. Porque nós estamos do lado direito. O lado direito vai ser sempre meia e o avesso tricô, tá? Esse cardiganzinho é feito inteirinho assim, meia no direito e avesso tricô. Então, você vai até o final da carreira. Fazendo ponto meia. Lembrando que eu aumentei, nessa primeira carreirinha já, já aumentei um ponto. Um ponto no começo e um ponto no final. Ó, estou chegando. Agora, cheguei, ó, no último ponto. Então, eu vou fazer, não vou derrubar da agulha, vou pegar aqui por trás e fazer outro, ó. Então, eu fiz dois pontos em um só. E eu fiz o meu primeiro, ó, minha primeira carreirinha de aumento. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar, vamos fazer tricô normalmente. Nós vamos fazer tricô em todos os pontos, normalmente. E nós vamos fazer por sete centímetros, nós vamos repetir isso, tá? Sete centímetros você vai repetir. Meia no direito e tricô no avesso. Aí, quando der, fica sempre com uma fita métrica do lado. Quando der sete centímetros, você aumenta outro ponto. E nós vamos fazer esse aumento até dar o tamanho da manga que nós queremos, tá? No caso dessa manga, eu vou fazer cinquenta e cinco centímetros, que é o tamanho do braço da minha filha. Que eu medi nela. Você meça em você e faça o tamanho que você quer. Quer dizer, se o seu braço é mais curto, você não precisa fazer tudo isso, tá bom? Então, consequentemente, você vai aumentar menos. Ó, não tem segredo aqui agora, ó. Agora, nós vamos crescer essa peça. E a cada sete centímetros, nós vamos aumentar um ponto no começo e um ponto no final. Vamos fazer mais sete centímetros. E vamos aumentar um ponto no início, um ponto no final. E vamos fazer mais sete centímetros. Vamos aumentar um ponto no início, um ponto no final. E fazemos mais sete centímetros. E assim, nós vamos fazer até dar o tamanho da nossa manga. Vamos lá. Não esqueça de marcar, por exemplo, com o marcadorzinho. A primeira carreirinha de aumento minha foi essa daqui. Então, eu vou marcar pra eu não esquecer... Aonde foi que eu aumentei, pra eu ir contando depois até no final. Pra eu não me perder, tá bom? Aí, você pode contar as carreirinhas de quanto em quanto que você vai aumentar. Esse daqui é o meu primeiro aumento. Então, agora, eu vou fazer sete centímetros. Vou medir e fazer mais um aumento no início e no final, tá bom? Ó, então... Então, aqui foi a primeira carreira de aumento que eu fiz, né? Então, eu vou colocar a fita métrica pra vocês verem aqui, ó. Ó, sete centímetros. Eu aumentei nessa carreira aqui. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava carreira, eu vou aumentar, tá? Mas não conta assim, eu tô contando por carreira aqui. Mas você, se for fazendo a sua medida em outro trabalho, em outro material, em outra lã, em outra agulha... Você trabalha medindo sete centímetros. A cada sete centímetros, você faz um aumento. Tá joia? Aí, agora aqui, nós vamos fazer mais um aumento. Ó. Meia. Não derrubo fora. Faço o outro. E jogo fora aí, depois que eu fiz os dois. Aí, você vai fazer meia até o final da carreira. E você vai trabalhar em meia. Até o final. Aí, quando chegar no final... Você vai fazer... É... O ponto meia em duas vezes. Aí, você vai aumentar mais um ponto. Sempre assim. Aumenta no início da carreira e no final da carreira, tá? Pronto, ó. Cheguei. Agora, eu vou fazer um... E vou fazer outro. Pronto, ó. Fiz um, fiz outro. Dois pontos. Aumentei. E agora, você vai fazer isso. Não esqueça aqui só de marcar, né? Cada carreira que você faz, é importante você marcar. Pra você não se perder e não se confundir, ó. Aí, eu marco aqui, ó. Só pra eu não me perder. E eu vou contando quantas vezes eu aumentei. Quantos desse eu coloquei, tá bom? Então, agora, eu vou crescer a minha manga e vou fazer até o final. E depois, eu mostro pra vocês. Lá, olha, eu terminei a manga. Olha, vocês veem. Olha, eu fiz 55 centímetros. Deu 63 carreirinhas, ó. E aqui, eu arrematei os pontos, tá vendo? Eu só vou mostrar pra vocês a marcação, ó. Eu coloquei a cada 7 centímetros um marcador. Por que que eu faço assim? Porque quando eu for fazer a outra manga, eu olho certinho e sei aonde aumentar certinho. Pra as duas mangas ficarem iguais. Tá joia? Agora, eu vou tirar os marcadores e nós vamos costurar o ombro. E depois, nós vamos costurar a manga, tá bom? Então, vamos lá. Olha, então, nós vamos costurar. Eu coloquei os dois ombros aqui pra vocês verem. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. Esses aqui. Ó, esse coraçãozinho aqui primeiro. E venho aqui e pego esse outro coraçãozinho. Pronto. Agora, nós vamos pegar aqui. Coração de um lado, ó. Coraçãozinho de um lado. Virar o trabalho. Coraçãozinho de um lado. Ó, bem aqui, ó. Coraçãozinho... De um outro, ó. Coraçãozinho de um lado. Coraçãozinho. Coraçãozinho de um lado. Coraçãozinho do outro. Puxar aqui. Aí, agora, nós vamos puxar, ó. Faz um pouquinho e puxa. Puxa, ó. Pronto, ó. Puxei, mas não puxa assim pra franzir. Puxa só pra emendar, ó. Agora, eu vou costurar assim até o final, tá? Eu voltei aqui, ó. Costurei, tá vendo? Costurei o ombro, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Virar o lado avesso. E vamos arrematar, né? Aí, ó. Já deu um nozinho. Aí, é só cortar agora o fio. Pronto. Vamos cortar o fio agora. E nós já costuramos essa parte. Agora, o que que nós vamos costurar? A manga na cava. Eu vou posicionar a minha manga aqui e vou explicar pra vocês. Olha, a minha manga tem 36 centímetros. Tá? É o dobro. No começo. O final sempre vai ser o dobro do que iniciou. Nós iniciamos com 18 centímetros e estamos terminando com 36 centímetros. É o dobro. Aí, o que que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó. 19, pra deixar um espaço pra sua cava. 19 pra um lado e 19 do risco aqui do meio pro outro. E nós vamos marcar. Olha como eu fiz. Marquei 19 centímetros. Coloquei o marcador daqui e aqui. Aí, eu marquei aqui 19 centímetros. E também coloquei no marcador daqui até aqui. Agora, nós vamos colocar a agulha aqui na linha. Eu deixei um fio bem, assim, generoso. E vamos passar o fio aqui dentro. Ó. O que nós vamos fazer agora é costurar essa manga nessa cava. Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui. Tirar o meu marcador aqui. E vou colocar aqui, ó. É aqui que está. Sempre pegar essa aqui, ó. Um ponto aqui certinho, ó. Um ponto aqui. E aqui, eu vou pegar um coraçãozinho desse lado. Pronto. Aí, eu vou pro lado de cá, ó. Vou pegar um ponto. Eu vou nessa fileira aqui. Vou pegar dois aqui. Dois. E vou vir pro lado de cá e pegar aqui um coraçãozinho. Agora, eu vou vir pro lado de cá. Vai abrindo assim, ó. Pra você enxergar certinho, tá? Aqui, dois. Vou pegar aqui, dois. E vou vir pro lado de cá. E vou pegar mais um coraçãozinho. E vou puxando, ó. Mas não puxar muito. Lembrando, se você puxar muito, vai franzir a manga, tá? E nós vamos fazer isso. Somente isso. Tá bom? Até o final. Ó, a manga já está costurada, tá vendo? Agora, nós vamos arrematar ela. Agora, nós vamos costurar a lateral. Então, eu vou colocar meu fio aqui, ó. Vou encaixar meu fio aqui no começo. Peguei um fio, assim, longo, né? Porque é longa a costura. Vou passar do lado de cá. E depois que eu fizer isso, eu vou esconder todos os fios, tá? Ó, passo do lado de cá. E aqui, depois, eu vou dar um nozinho nessas duas pontas que sobrou, tá? Agora, nós vamos lá, ó. Ó, eu vim aqui, ó. Onde tem dois aqui, eu vou pegar dois. E vou vim do lado de cá e também vou pegar aqui, ó. Abre, dá uma abridinha assim, ó. Pra você enxergar onde que tá. Porque tá aqui no meio, ó. Aqui. Vou do lado de cá. Vou pegar aqui. Vou puxar. Vou do lado de cá. Vai olhando assim, ó. Tá vendo a costura aqui? Agora, eu vou começar do lado de cá. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Costurei essa parte. Agora, eu vou pegar essa parte aqui. E eu vou até lá em cima. Dois aqui. Venho aqui. Pego duas. Venho aqui. Pego dois aqui. Venho aqui. Pego dois aqui. Pego dois aqui. Venho aqui. Pego dois aqui. Venho do lado de cá. E assim, você vai costurar. E assim, você vai costurando. Dá uma puxadinha. Não puxa muito pra não franzir. Ó. Costura aqui. E nós vamos fazer até o final, tá? Olha como fica a costura debaixo do braço. Tá vendo? Ó. Bonitinho. E assim, nós vamos seguindo, tá? A nossa costura. Terminei. Agora, nós vamos esconder os fios aqui dentro e esconder os outros fios. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Do you wanna know? Well, I think I'm about you. And I think I have to understand. Because The sun is up, it's a beautiful day. My beginning Will be as bright as the sun Come, won't you come along? And it feels so bright It's like luck is raining on me I think I'm gonna know you're 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 gonna